Deputado Daniel Oliveira, dia 2 acontece em Brasília, três convenções. Que convenções são essas? Na realidade, o nosso partido, o PMDB, o maior partido do Brasil, vai fazer o seu encontro e na mesma oportunidade a convenção nacional para eleger novamente a executiva do nosso partido, que acontecerá agora, dia 2 de março, em Brasília, reunindo toda a executiva nacional do nosso partido, o PMDB, e juntos também elegeremos a nova executiva da PMDB Mulher, de um segmento do nosso partido, o PMDB, e também da JPMDB, que é a juventude do nosso partido, o PMDB. Eu, nessa ocasião, tenho a oportunidade de votar como membro executivo do PMDB Nacional e agora também como tesoureiro nacional da JPMDB Nacional. Então, nós vamos buscar cada vez mais o entendimento para que a gente possa eleger novamente o nosso presidente, Michel Temer, e com certeza o respaldar cada vez mais para que ele continue sendo o nosso nome na executiva, na candidatura, a vice-presidente da República. O senador Luiz Oliveira participa desse encontro? Participo. O senador Eunício é o atual tesoureiro do PMDB Nacional e o único membro, digamos assim, entre todos da executiva, que tem dois votos na executiva nacional. Então, claramente, participe e participe ativamente. Só aproveito e convido a todos do Ceará, de ligar lá no PMDB, para participar também nisso? Todos podem acompanhar, até na presença lá no plenário do Antônio Vilela, como também através da TV Câmara e do TV Senado, que passará ao vivo a partir das 11 horas da manhã do sábado, dia 2 de março.